Foi muito interessante porque muita gente desacreditava de mim, então inclusive muitos falaram assim que eu não seria escolhida nem dentro da própria unidade, que se eu fosse escolhida dentro da própria unidade, dentro do programa isso já seria um prêmio para mim. Então essa mesma, imagine quem ouviu isso e de repente eu chegar lá e estar entre os premiados. Então eu sempre tive que provar por causa da minha condição social que eu era capaz e que eu poderia estar ali. O tempo todo eu sempre ouvi que eu estava num lugar que eu não deveria estar, será que você consegue, será que você tem essa capacidade mesmo? E aí isso é uma vitória, estar ali e estar recebendo essa menção honrosa para mim é uma vitória muito grande. Esse momento representa o coração de uma trajetória de muita luta, de muito sofrimento, de muita garra que eu tive, porque eu cheguei na Unesp em 2000 praticamente só com a roupa do corpo e eu só consegui me formar e fazer a pós-graduação porque eu tive auxílio moradia, eu tive auxílio bolsa pai, que são auxílios ao aluno carente. São esses auxílios que me mantiveram cinco anos na universidade, que conseguiram me manter minimamente para que eu pudesse terminar o meu estudo, entrar no mestrado e depois no doutorado eu consegui a creche, consegui colocar minha filha na creche da Unesp, que me possibilitou também fazer as disciplinas, fazer a pesquisa, já que eu sou mãe solo. Então isso é muito importante, que essas políticas públicas, eu estou aqui para falar que essas políticas públicas de inclusão na Unesp devem ser continuadas, está aí o resultado do trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.